Vamos falar com o Fabrício aqui agora, vamos, vamos. Alô Fabrício, seja bem-vinda, Caxias. Obrigada. Arribando a nossa quinta noite do nosso carnaval aqui na Avenida Lissão de Costa, transmissão ao vivo da sua TV Sinal Verde, que é a 11, Caxias. Eu queria agradecer a essa galera toda que está envolvida, trabalhando essa noite, filmando tudo, gravando tudo, para quem está em casa, quem não pode vir, você que não pode vir porque perdeu uma pessoa querida, você que não pode vir porque está em casa doente, mas está aí curtindo, sentindo e mexendo a gente aqui, ó. O importante é ser feliz em qualquer lugar, aqui na Avenida, em casa, assistindo a gente. É isso que é importante, e vocês têm um papel maravilhoso fazendo isso. E você continua linda, Fabrício, linda, linda, linda. Vamos até o dia amanhecer, hein? Com certeza. Tem alguém cansado aí? Com certeza. Não tem ninguém cansado, Fabrício. Ninguém. Vai lá, minha rainha. Fabrício é show. Transmissão ao vivo da sua TV Sinal Verde. Cobertura total no Carnaval. Vamos até o dia amanhecer.